E quando a gente fala em exercício aeróbico, é impossível a gente não tocar nos temas que são os temas mais delicados e mais controversos da atualidade. Vamos começar com a aeróbica em jejum. A aeróbica em jejum, por exemplo, foi um dos grandes recursos usados por fisiculturistas profissionais para diminuir o seu percentual de gordura, afinar a sua pele durante o processo de pré-competição. Só que ao mesmo tempo, é uma das coisas mais demonizadas pelos bioquímicos, falando que não é possível você queimar gordura se você não tiver carboidrato disponível. Ora, quem está certo? Todos estão certos. O treinador que fala para você que o exercício aeróbico não vai ser bem realizado em jejum, ele tem razão. O fisiculturista que vai falar para você que é uma condição importante quando se deseja um perfil muscular com menor percentual de gordura, ele tem razão. O bioquímico, o farmacêutico, falar para você que não é possível se queimar gordura de forma eficiente sem a presença de carboidratos, também tem razão. O que acontece, então? Acontece que essas pessoas não estão se falando nos mesmos termos. O exercício aeróbico em jejum, ele é uma forma de estímulo metabólico, ele é um quique metabólico, ele faz com que você melhore sua capacidade de oxidação de gorduras. Isso é uma coisa já razoavelmente conhecida porque a PROE em 2010, que são os estudos mais recentes que a gente tem, já conseguiram detectar um aumento da sensibilidade à insulina a partir do exercício aeróbico em jejum e um aumento na função daqueles transportadores de glicose independente de insulina que nós chamamos de GLUT4. O que traz dúvida para essa equação toda é que, na realidade, em 2011, um pesquisador chamado Pauli, ele não detectou diferenças entre o exercício aeróbico em jejum ou o exercício aeróbico feito sem esse jejum. Só que ele teve a maturidade acadêmica de falar que, no grupo que foi estudado, ele não detectou essas alterações. Isso é muito importante. Quando você fala de artigo científico, você fala primeiro de metodologia. E a metodologia, ela é algo que é passível da honestidade do pesquisador. Nesse sentido, Pauli foi muito honesto. Ele deixou muito claro que, para a população que foi estudada, de indivíduos estudados, a alteração esperada, ela não existiu. O que não quer dizer que, para outras populações, em outras condições, essas alterações também não existiriam. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai perceber que os estudos de Bock de 2005, eles já falavam que havia aumento da capacidade de oxidação, tanto de triglicerídeo, quanto de gordura de baixa densidade. O que isso quer dizer, então? Isso quer dizer que o aeróbico em jejum, ele não é feito para você ganhar capacidade aeróbica. Ele é realizado para você ter algum tipo de atividade que force o seu organismo a criar adaptações em situações de privação de energia. Que adaptações são essas? São adaptações que são eficientes, como, por exemplo, o aumento do número de mitocôndrias e da capacidade enzimática. Isso quer dizer que o aeróbico em jejum é quase como se fosse uma pré-condição, ou, não de forma obrigatória, mas uma forma em que nós, profissionais, poderíamos atuar de forma consciente, amplificando os efeitos do exercício aeróbico comum, em termos tanto de adaptação quanto na eficiência de queima de gordura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho